Música Estamos de volta no segundo bloco do Observatório Cultural de hoje recebendo o pessoal do Grupo de Teatro de Rua Paraibano Quem tem boca é pra gritar Em relação a preparação, como você falou existe uma gama de linguagens que se reúnem no Teatro de Rua tem a influência da música, a gente está cercado aqui de instrumentos materiais circenses, cultura popular vocês também são artesãos desse trabalho que vocês realizam aqui como é que essas diferentes linguagens se reúnem no Teatro de Rua para poder expressar? É porque isso é muito dos grupos, cada grupo tem a sua própria dinâmica desde o surgimento do Quentemboa, que a gente sempre teve uma dinâmica de a cada espetáculo, o ator que tocou o pandeiro nesse espetáculo no outro vai aprender um outro instrumento e para aprender a tocar, ele não precisa ser um músico mas ele precisa tocar, tocar e cantar então no outro ele toca um outro instrumento a gente nunca radicalizou tanto como agora com esse espetáculo novo que é o Comédia com Farinha que vai estrear no próximo mês a gente nunca radicalizou tanto porque, por exemplo, claro que a gente sofre influência a gente viaja o Brasil inteiro e a gente estava em São Paulo se apresentando no ano passado e a gente viu um grupo onde os atores todos tocavam instrumentos de sopro e era muito bonito a forma como eles tocavam e a forma como eles atuavam evidentemente que a gente ficou tocado com aquilo porque a nossa tradição é percussão, né? então a gente toca quase tudo de percussão e aí um acordeonte também, o violão, isso tem e aí a gente ficou destapazes o próximo espetáculo a gente vai ter que botar sopro nisso e aí voltamos pra cá e aí três atores foram aprender a tocar sopro que não é fácil pra tocar no espetáculo, né? que a Demilton tá tocando Joel, topete topete e a gente tá usando uma transversa um trompete um trompete e um trombone e um trombone e aí esse tempo o pessoal teve que aprender a tocar isso pra gente fazer o espetáculo e dentro de uma coisa que a gente vem estudando que a gente chama de na verdade uma das nossas atrizes ela fez mestrado em teatro e a pesquisa dela é na questão do teatro de rua na questão da energia do trabalho do ator no teatro de rua que foi Místia Guimarães e o trabalho dela é em cima dessa coisa do quântico do caos que é uma coisa que a gente vinha trabalhando e que ela tá formulando teorizando sobre isso e aí algumas coisas que a gente começou a desenvolver que é o ator em estado de caos caosfonia que na realidade a gente toca a música não com a função dela ser necessariamente bela ao ouvido mas dela ser uma mexida em quem tá assistindo a música tem uma função também de tocar porque qual a função do teatro? a função do teatro nada mais é do que tocar o coração das pessoas que estão assistindo ao tocar o coração da pessoa que tá assistindo essa pessoa vai ter algumas mudanças na vida dela mas o teatro, por exemplo, não tem necessariamente a função de transformar a sociedade não tem uma função política ele tem a função de tocar as pessoas e as pessoas tocadas elas acham o que é que eu vou fazer se sensibilizar porque nós estamos no maior grau de desumanização da sociedade brasileira é a sociedade mundial na realidade nós estamos todos muito desumanizados e a função do teatro é reumanizar o cidadão é tocar o cidadão no coração para que ele perceba que ele ainda tem coração que ele não perceba isso só quando ele tiver um infarto e aí no processo e aí esse processo da música é todo ele dentro desse objetivo de tocar o coração das pessoas o Quentenbogo é para Gritar tem a felicidade de ter no seu conjunto por exemplo atores que além de atores são brincantes de cavalo marinho são brincantes de cultura popular aí o que a gente faz? a gente pega essas estruturas da cultura popular a física quântica a verticalidade das cidades que são os prédios o movimento o som os barulhos das cidades a gente junta tudo isso dentro do nosso processo de construção do espetáculo e do processo de treinamento dos atores por exemplo nesse espetáculo novo agora os atores os atores estão pesquisando eles partem de três bases né então por exemplo ele parte de um animal um bêbado você pode ver que são coisas muito urbanas né um animal, um bêbado e como é inspirado em comédia da arte as estruturas dos das máscaras das máscaras e dos personagens da comédia da arte nós pegamos essas três coisas para construir a corporalidade e a possibilidade de interpretação do ator certo e ainda colocamos quando está ensaiando colocamos em estado de caos o que é estado de caos a gente ensaia como se tivesse um cara passando bem rápido para ir no banco uma pessoa que tem uma deficiência que vai passando bem devagarzinho um menino que está brincando tudo isso são imagens e um prédio muito alto que fica no outro canto e o ator fica interpretando com essa estrutura que ele está desenvolvendo em estado de caos que é percebendo e se relacionando com esse ritmo não sei se dá para entender mas é um é um retrato urbano trazido para dentro do espetáculo que vai ocupar o espaço urbano né e imagino que eu que sou ator mais formado para o teatro de palco se no palco que é um ambiente mais controlado acontecem coisas inusitadas na rua isso é multiplicado em muitas vezes né imagino que você enquanto ator de teatro de rua tenha histórias para contar dessas intervenções que só acontecem na rua então conta alguma delas tem então uma recentemente bem marcante foi o espetáculo que a gente fez em Fortaleza onde tinha não sei se o nome dela Xuxa acho que era Xuxa enfim era uma moradora de rua uma moradora de rua que a gente começou o espetáculo a gente sempre faz um cortejo no início do espetáculo chamando a galera essa coisa bem festiva e durante o cortejo a Xuxa que é o apelido dela se aproximou e daí ela entrou na cena e se jogou e meio que ela se sentiu à vontade naquele lugar e foi para a gente foi fantástico e também ela percebeu quando era o momento de sair ela percebeu agora ela deu assistir ela saiu foi assistir de boa ficou lá assistindo o espetáculo inteiro até o final e aí a gente foi fantástico isso essa coisa da interferência da rua dessas pessoas que estão na rua mas que entendem também esse tempo e espaço às vezes é um problema às vezes atrapalha e aí a gente tem que ter o jogo de cintura para lidar com isso para também você não ter o direito de tirar o camarada você tem que ter um jeito ali do ano isso aí não tem resgatando um pouco dessa história longa de 29 anos fala um pouco sobre as montagens historicamente falando cronologicamente as montagens do grupo quem tem boca rapaz foram tantas e eu sou tão ruim de memória mas eu vou eu vou citar pelo menos umas pelo menos as que estão mais na memória que são nós temos espetáculos prêmios nacionais essas coisas então eles ficam mais na memória e também porque a nossa trajetória é assim todo ano nós montávamos um espetáculo de rua e um espetáculo de palco um espetáculo de rua e um espetáculo de palco durante muito tempo até a gente vinha para a gente uma pessoa era assim porque nós éramos bem mais jovens nós não tínhamos as responsabilidades que nós temos hoje filhos e família e tal então a gente só fazia isso e para você ter uma ideia nós trabalhávamos de domingo a domingo sem exceção de duas da tarde às dez da noite então tinha como fazer dois, três espetáculos porque a gente estava o tempo todo dando com isso e aí nós montamos o primeiro espetáculo que nós montamos foi As Aventuras de Trupe Zup que é um texto de Braulio Tavares que evidentemente era de lá ficava mais fácil e a gente montou esse espetáculo com direção de um ator de Campina Grande Antônio Nunes esse foi o nosso primeiro espetáculo depois nós montamos A Festa do Rei que era um texto de Racine porque também a gente sempre tentou montar autores mais próximos e que também tinha a ver com o que a gente queria discutir só que o Quem Tem Boca desde sempre é muito agoniado com por exemplo fazer um espetáculo esse ano e o próximo ano fazer um espetáculo esse fez sucesso e fazer um parecido a gente não faz isso então a gente vai fazer o contrário e aí a gente montou a Festa do Rei que fez um grande sucesso inclusive no Brasil quando nós voltamos a gente falou a gente precisa fazer uma coisa completamente diferente aí fomos montar um expressionismo alemão que não tinha absolutamente nada a ver e montamos A Morte e o Demônio que é um texto muito simbólico do expressionismo alemão fomos estudar expressionismo e fomos dirigidos por um colega nosso de São Paulo depois Paulo Vieira dirigiu um espetáculo nosso que foi A Festa do Advogado Patelã que era uma comédia e uma comédia del arte só que a gente disse não, a comédia del arte naquela época pra gente não, isso é muito simples a gente vai fazer o que? não, vamos fazer o seguinte vamos fazer todo mundo em perna de pau pra procurar uma coisa pra pesquisar uma coisa pra fazer dentro daquele processo e aí nós fizemos o espetáculo todo em perna em perna de pau se apresentou aqui em João Pessoa inclusive e aí depois depois João Pessoa chamou a gente pra dirigir a primeira paixão de Cristo na rua foi eu dirigido e as três ou foi as quatro primeiras não lembro mais acho que foi as três primeiras que eu dirigi e aí a gente foi se aproximando de João Pessoa e quando a gente terminou vindo morar aqui e aí nós montamos também um texto de Altimar Pimentel chamado Quem Estiver Achando Rua e Saia que era uma montagem de palco todas as nossas montagens de palco eu não fui eu que dirigi sempre porque eu não eu não gosto muito aí sempre veio um diretor que a gente convidou para dirigir eu dirigi a maioria dos espetáculos de rua também não dirigi todos mas dirigi a maioria e os de palco não aí a gente montou quem estiver achando o Rua e Saia depois nós começamos a montar aí montamos o espetáculo quando eu fui fazer um curso de circo no Rio de Janeiro na escola de circo estudei com o pessoal da Dinamarca do Circo de Soleil e quando eu voltei voltei muito entusiasmado e os atores começaram a treinar circo não para ser um grupo sicense nem para ser uma trupe mas para utilizar no teatro de rua e aí a gente trabalhou muito equipamento e tal naquela época e montamos um espetáculo chamado concerto concerto número um que a ideia era fazer três espetáculos de rua quando a gente estava fazendo o concerto número um um dos nossos atores que fazia a maioria das coisas que sempre tem um ator que consegue jogar malabares andar no arame tudo fazer com mais facilidade aí a gente estava para estrear o espetáculo concerto número um e esse ator ele veio a falecer ele teve um problema de saúde veio a falecer e aí quando ele faleceu nós ficamos e agora o que a gente faz aí nós reorganizamos o espetáculo fizemos um espetáculo menos menos forte do ponto de vista de circense nós já éramos cinco ficamos só quatro e aí nós montamos um espetáculo chamado quatro na lona porque quando ele faleceu nós ficamos na lona literalmente e aí a gente montou quatro na lona que é um espetáculo estritamente circense quando a gente montou o espetáculo extremamente circense a ideia também era treinar os atores para o espetáculo circense um espetáculo dentro dessa estrutura do novo circo mas que não era virar um truque de circo e como no Brasil tudo vai virando as pessoas vão nominando e botando num lugar as pessoas começaram a confundir a gente com a truque de circense e não é nenhuma questão de achar menor ou maior a questão é que nós não éramos nós não somos então por exemplo se a gente se dissesse uma truque de circense nós tínhamos a obrigação de ter domínio total das técnicas do circo a gente joga malabares com três bolinhas nós teríamos que jogar pelo menos com sete se você é circense o circo é o virtuoso e a gente não a gente não pode ser confundido com isso porque nós não somos tem as pessoas que são é como a gente por exemplo a gente a gente trabalha em cima de algumas estruturas do cavalo marinho para construir a energia do trabalho do ator mas nós não somos brincantes quem são brincantes são venenos nós não somos e a gente não pode sair e as pessoas não podem também dizerem a gente pode sair achando que é porque a gente fez uma oficina treinou e aprendeu não quer dizer que nós somos brincantes porque existem os brincantes e o lugar do brincante é naquela brinqueda e a chegada de Ademilton se deu depois disso já na montagem do Trupe Zup não é isso? do Cancão Malazá do Cancão Malazá do Trupe Zup isso e aí a partir desse momento da tua entrada vocês montaram já outros espetáculos desde a tua entrada? sim montamos montamos o Correia do Carro Encantado que era um de campanha né que a gente trabalhou com o texto de Tarcísio Pereira isso que era uma ideia de de concentração do trânsito do trânsito fizemos um outro também de campanha as aventuras do dinheiro voador que falava sobre o microempreendedor sobre essa coisa do microempreendedor depois montamos temos o Cancão Malazá Trupe Zup começamos um processo com o Shakespeare com a montagem de dois textos do Shakespeare mas aí a gente deu uma pausa agora e estamos com esse espetáculo agora do A Comédia com Farinha que daqui a um mês vamos ver se consegue botar na roda e vamos pra rua daqui a pouquinho a gente está de volta com o pessoal do Quem Tem Boca é pra Gritar pra falar um pouquinho sobre essa nova montagem A Comédia com Farinha fiquem ligados no Observatório Cultural a gente volta já do Quem Tem Boca do Quem Tem Boca Tchau, tchau.